É isso aí pessoal, seria Bruenzo agora? A atriz Bruna Marquezine e o ator Enzo Celulari usaram o Instagram para trocar mensagens chamando um ao outro de mozão na noite desse último sábado. Ao longo da semana a atriz já havia usado o Twitter para ironizar boatos de que estaria se envolvendo com o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari. Em um vídeo publicado no Instagram de Enzo Celulari, Bruna Marquezine comentou Boa mozão! Ao lado de emojis de aplausos, ele respondeu em seguida no mesmo tom Bora mozão! Na sequência, diversos seguidores deram risada e viram a troca de mensagens como uma nova ironia ou deboche, levando os boatos com bom humor. Será o novo casal? Essas e outras notícias só aqui no LTV. Música Música Música